O Balanço Geral nos bairros vai até a Orla de Iquaraci pra balançar. Neste sábado, dia 12 de maio, todos os apresentadores da Record TV Belém vão balançar. Olha só quem vai fazer a festa. Braga Show, Karim Bolando, Mar Menino, Beto Hinaldo, MC Loiro e muito mais. Não perca, venha e traga sua família. Participe desta festa. É neste sábado, dia 12 de maio, Balanço Geral nos bairros em Iquaraci. Oferecimento.